Sabe esse estigma que tem que a criança não vai se socializar com outras crianças? Não é verdade. Eles se socializam, na verdade, de múltiplas formas, não só de uma forma presencial. Então a gente continua presencialmente, visitando amigos e brincando com outras crianças e tudo mais. E eles também têm, o que soma a experiência é que eles têm uma interação muito grande com crianças e professores de outras nacionalidades que estão espalhadas pelo mundo e que traz para eles uma experiência muito rica, muito rica culturalmente falando.